Olá, eu sou Felipe Restini, Hair Grand Master, Master em Cor, Corte, Saúde Capilar e Progressiva. E nesse vídeo, nessa aula de hoje, eu vou falar com você sobre as manchas no loiro, sobre a guerra infinita das manchas nos loiros. E eu fiz uma enquete lá no Telegram, onde eu perguntei qual é o tipo de mancha que você profissional mais enfrenta nos seus trabalhos com loiros, e deu esse resultado aqui, a raiz que vaza, que mancha, porque ela vaza ali na raiz, e a raiz acaba ficando manchada, com aquelas patas de onça, ou bem manchada ali, que às vezes precisa passar tonalizante, deu 55% das rotações. Raiz que não clareia, que é aquela raiz que fica laranjada, que fica mais escura do que o resto do cabelo, deu 36%. E a mecha com várias cores, que é aquela mecha que não fica igualada, que cada pedaço da mecha fica de uma cor, deu 9%. Cada tipo de mancha tem um motivo diferente para acontecer. E quando você entende por que que mancha, você para de manchar. Por exemplo, no Master Blonde, que é onde eu ensino o loiro perfeito, 100% saudável, sem manchas, e usando os produtos que você já tem no seu salão, é um programa de transformação do profissional de cabelos. Olha só, eu vou te mostrar aqui, duas alunas, eu separei só duas aqui hoje, mas existem centenas, mas duas alunas aqui do Master Blonde, que conseguiram vencer esse lance da mancha. Uma delas é a custódia Mastropietro. Ela fala, esse cabelo estava com uma coloração ruiva, e uma raiz castanho médio, grau 3 e 4, que é o grau de erosão que eu ensino lá no Master Blonde. Ela queria ficar loira, com a raiz escura de fundo, fiz o detoxiquilante, ela explica um pouco o que ela fez. Olha só, ela cobrou R$650,00 por esse trabalho. A cliente pagou sem reclamar, por quê? Porque ela resolveu um grande problema, problema de cabelo avermelhado e tal. Pagou sem reclamar, fiquei muito satisfeito com o resultado. Eu tinha bastante dificuldade de trabalhar com o papel, por causa das manchas na raiz. Usando os métodos certinho, consegui raiz do jeito que a cliente pediu, sem manchas. Mais uma vez, muito obrigado, Master Blonde. Olha aí o cabelo que a custódia fez. Pegou lá o cabelo alaranjado e mandou bala, fez esse loiro aí, sem manchas. Outra foi a Michelle. Olha lá. CCAC, para a avaliação, confesso que não gosta de trabalhar com papel por causa das manchas na raiz. Esse foi o primeiro cabelo sem manchas. Ela está aí, ainda em fase de treinamento, olha só. E conseguiu um resultado sem manchas. Agora, como que isso é possível? É possível porque ela entendeu, elas entenderam o que faz manchar. E consertaram isso, simples assim. Raiz que vaza. Aqui, são dois problemas que podem acontecer. Primeiro, papel frouxo. O papel fica solto. O papel não fica travado. E vou colocar também, efeito souffler. São os dois principais inimigos, vilões, que faz a raiz manchar, que faz a raiz vazar. Ah, Felipe, mas eu uso toca. Tudo bem. Quando você usa toca, essa mancha pode acontecer também por causa do jeito que você puxa. Se você não puxa a mecha certinha ali no buraco, ela pode acontecer de manchar. E o efeito souffler, ele pode provocar mancha tanto no papel quanto na toca. Você vai entender por quê. Olha só, papel frouxo e solto. No Laster Blonde, por exemplo, eu ensino uma técnica que eu chamo de hold. Técnica de dobradura do papel. Olha só, parece uma coisa besta. Mas o jeito que você dobra o papel da mecha, pode fazer o descolorante vazar ou não. Ah, Felipe, mas eu uso toca. E aqui eu quero te falar uma coisa. O contato do descolorante com o cabelo é o que faz ter clareamento. E uma das coisas que faz também o clareamento acontecer é a temperatura. Então, se você pega e faz mechas na toca e deixa o cabelo com o descolorante no tempo, no ar, o que vai acontecer é que o descolorante não vai ter tanto poder de clareamento. Inevitavelmente, se você quer ter um clareamento, se você quer chegar no loiro claríssimo, sem ter que ficar reaplicando, sem ter que esperar horas e horas, o que você precisa fazer é usar o papel mesmo na toca. Então, puxou lá a toca, aplica e embrulha no papel. Embrulha num plástico fíbulo, o que quer que seja. Você tem que embrulhar ali para não deixar o descolorante secar. Secou, parou a reação, parou a reação, parou o clareamento. Então, essa técnica que eu ensino no Master Blonde, ela é simplesmente o jeito certo de dobrar o papel. O que acontece? Você vai fazer lá a mecha, tá? Aqui eu vou fazer essa técnica Hold, só para você entender o que eu estou falando. Porque é o seguinte, mesmo que você use toca, tem algumas técnicas, tem algumas coisas que no papel você vai ter mais liberdade, você vai conseguir fazer coisas que de repente na toca você não consegue. Então, o primeiro ponto da técnica Hold, é você deixar uma sobra de segurança aqui no dedo. Olha lá, com o cabelo erguido, você vai lá e coloca. E aí você vai aplicar, certo? Então, aqui eu vou usar uma máscara, um creme, só para realmente ilustrar para você. Aqui eu preciso de produto aqui para fazer o cabelo grudar, digamos assim, no papel. Então, vou fazer isso aqui. O creme comum é um creme de treinamento, que eu chamo. Que é justamente para fazer o treinamento dos movimentos e tal. Que eu aconselho muito você ter também aí, fazer um treinamento e tudo mais. Então, aqui eu não vou falar muito da técnica de aplicação, que existe e tudo mais. Estou falando só aqui, vamos focar na técnica Hold. O que é a técnica Hold? Geralmente, a maioria das pessoas que eu vejo faz isso aqui. Isso aqui, não é? Só que esse cabelo fica solto. Esse papel cai muito fácil. O grande lance é você fazer o quê? É você pegar o pente que você usa. E o papel alumínio tem uma coisa mágica, que é ele forma vinco. Quando você forma um vinco no papel alumínio, ele trava. Trava. E a técnica Hold também usa o próprio cabelo para segurar o papel alumínio. Então, eu faço uma dobradura aqui, sem marcar onde o cabelo está, para não dar marca na cor. Mas, ó, eu vinco ele, ó. Vinquei ele dos dois lados, vinquei aqui. Esse papel aqui, ele não vai cair tão fácil. Né, ó. Olha aqui, eu puxo a boneca, ó. E o cabelo não sai. Então, isso é a primeira coisa, para evitar essas manchas na raiz. Agora, a segunda coisa é um pouquinho mais complicada. Que é o quê? O efeito soufflé. O que é esse efeito soufflé? Eu não sei, você, não sei se você já comeu ou já viu aquele chocolate que chama soufflé. Qual que é a característica do chocolate soufflé? Ele tem bolhas de ar dentro do chocolate soufflé. O efeito soufflé é quando, basicamente, o descolorante, por alguma razão, incha. E quando ele incha, ele cria bolhas de ar dentro. Não sei se você sabe, mas o oxidente, a água oxigenada, é simplesmente uma bomba de oxigênio. E o oxigênio, você sabe, ele é gasoso, ele está aqui no ar. Na nossa volta, é o que a gente respira. Quando ele forma essas bolhas de ar ali, essas bolhas de oxigênio, o que acontece é que está ali, grudadinho, encostadinho, cabelo e descolorante. Quando forma as bolhas de ar, eles se desconectam. Eles perdem o contato um com o outro. Quando perde o contato, se o descolorante não está em contato direto com o cabelo, ele para de descolorir. Você tem o problema do cabelo não descolorir. E se ele incha, ele aumenta de tamanho. E aí ele vem aqui na raiz, ele vai inflar o papel, o papel vai ficar inflado, e ele vai vazar. Por onde que ele vai vazar? O único lugar que ele tem para vazar aqui, o mais fácil para ele vazar, é manchando a raiz. Então ele mancha a raiz por causa disso. Por que o efeito suflero acontece? Primeiro, o cabelo pode ter alguns resíduos que eu chamo de resíduos MHD. São três tipos de resíduos, resíduos metálicos, halogênios e derivados do petróleo. No caso do efeito suflero, os resíduos que causam isso são os metálicos e halogênios. Exemplo, cobre. Outro exemplo, cloro. Um exemplo de metal, um exemplo de halogênio. O cobre está presente em alguns encanamentos quando o chuveiro da sua cliente é aquecido, ou a gás ou solar. É o encanamento de cobre que usa. E o cloro está presente em qualquer água encanada. Tem ainda um outro metal, que é o cálcio, muito presente em águas que vêm direto de poço artesiano. E ainda tem alguns outros metais, como o ferro, presente em encanamentos mais antigos. Mas o que faz isso aqui? Um metal, pensa no ferro, pensa num portão de ferro que enferrujou. Em alguma coisa de ferro que enferruja. O que acontece quando enferruja? O ferro muda de cor, ele acaba ficando ainda mais alaranjado, e ele se expande, ele forma uma crosta. Essa crosta é o metal se expandindo porque ele foi oxidado. Então o oxigênio do ar, junto com a umidade do ar, etc. Alguns agravantes, tipo sal, cidades litorâneas sofrem muito com a oxidação de metais, mais do que em outros lugares, mas os outros lugares também sofrem com isso. E essas partículas, elas vêm através da água, tanto cloro, quanto ferro, quanto cobre, vêm através da água e impregnam no cabelo. Só que o que acontece é que ela se liga quimicamente ao cabelo. Então não adianta você passar shampoo, não adianta você lavar. Você pode lavar até com detergente, sabão de coco, não vai sair. Não sai porque eles se ligam, esses resíduos se ligam quimicamente ao fio de cabelo. Pra você tirar, você precisa de um outro processo. É um processo que eu chamo de detox quelante, que até acabou ficando conhecido nos últimos tempos, mas é o procedimento que a minha mãe desenvolveu, eu venho de uma família de cabeleireiros. Minha mãe desenvolveu, eu melhorei esse procedimento, deixei ele mais completo, e esse procedimento é o que a gente usa pra tirar esse tipo de resíduo. Isso daqui é uma ilustração, que tá no meu livro A Verdade sobre o Seu Cabelo. Isso aqui é uma ilustração que mostra justamente a oxidação do metal dentro do fio de cabelo. Então você tem aqui o fio de cabelo, se você olhar bem de pertinho aqui, tem umas bolinhas aqui, que é o quê? Representando que o resíduo metálico tá lá. E aí, com o tempo, com o oxigênio do ar, ele oxida e ele se expande, destruindo a fibra capilar de dentro pra fora. Essa ilustração é do meu livro A Verdade sobre o Seu Cabelo. E aí, por que que é um problema quando você coloca o oxidante lá, o descolorante lá? Porque tem oxidante, oxidante você já sabe que é uma bomba de oxigênio. Oxigênio é o que faz oxidar o metal, é o que faz o metal ficar desse jeito. Só que quando você coloca uma bomba de oxigênio, você acelera muito esse processo. Enquanto o metal tá lá no cabelo, ele vai destruir o cabelo de dentro pra fora? Vai, mas é um processo bem mais lento. Quando você coloca uma bomba lá, que é o oxidante, esse processo é acelerado. E a reação fica muito mais violenta do que ela deveria. Você tem alguns problemas. O primeiro problema é que destrói o cabelo muito mais rápido. Até antes mesmo de conseguir um clareamento bom. E o outro problema é o efeito suflé. Porque ele expande, faz o efeito suflé, desconecta, então ele clareia menos o fio de cabelo e ao mesmo tempo vaza e mancha a raiz. Aí o cabelo não clareia e a raiz fica manchada. É terrível o efeito suflé. Dependendo da volumagem que você usa, se você usa uma volumagem muito alta, tipo 40 volumes, você tem mais risco de acontecer o efeito suflé do que se você usa um oxidante um pouco menos concentrado. Mas se você usa, por exemplo, se você quer fazer um loiro claríssimo num cabelo escuro, a de 20 volumes não vai servir, nem é muito menos a de 10. Então é por isso que eu gosto muito de usar, na maioria, eu diria que em 98% dos trabalhos de mecha que eu faço e que eu já fiz até hoje, eu uso 30 volumes. Que na minha opinião é o oxidante mais equilibrado para eu conseguir ir para o loiro direto. Isso quer dizer que você precisa usar o de 30? Não, cada um se adapta ao que gosta mais, ao que, enfim, você tem a sua capacidade de adaptação em mais diversos tipos de produto e concentrações. Mas assim, o de 40 tem um risco muito grande. Às vezes o de 40, ele tem tanta concentração de oxigênio que ele causa um efeito suflé. Claro que se não tiver resíduo metálico e halogênio, o efeito suflé vai ser muito menos forte. Mas o de 40 volumes, ele tem um risco muito maior de causar um efeito suflé a ponto dele não clarear tanto quanto o de 30 volumes. Olha só que interessante. Mas isso é um assunto para a gente aprofundar no outro conteúdo. O meu foco aqui é acabar com o seu problema de mancha. Efeito suflé, como é que resolve? Fazendo algum procedimento para retirar os resíduos metálicos e halogênios, nesse caso. Tem um procedimento que eu ensino, que é o detox, que eu chamo de detox quelante, que não é um detox comum, não é uma linha de produtos, é um procedimento que você faz com os produtos que você já tem aí no seu salão. Então, para acabar com a mancha na raiz, você precisa melhorar a sua técnica de fechamento de dobradura do papel para travar esse papel, para ter um papel travado, e você precisa evitar o efeito suflé. Uma outra coisa que é menos comum, mas que pode acontecer também, é você usar uma mistura de descolorante com um oxidante muito fluida. Felipe, você concorda com um shampoo sendo criado por empresas para retirar os metais? Ó, eu não concordo nem discordo, eu só acho que a gente tem que ter a certeza de que o produto funciona. Na minha opinião, shampoo que tira metal é o que eu chamo de produto pato. Por quê? Porque o shampoo vai promover uma limpeza. A retirada do resíduo metálico, ele não é só uma limpeza, ele é a aplicação de um produto que vai se ligar quimicamente de uma maneira mais forte ao metal e ao halogênio, a ponto do metal e halogênio se desgrudar do cabelo. Então, é um procedimento diferente do que lavar o cabelo. E quando você tem um shampoo, o shampoo tem uma alta concentração de agente limpante, de sulfato, os chamados sulfactantes, ou de algum outro agente limpante. E a função dele é limpar, é tirar os resíduos de sujeira, de gordura. Então, eu prefiro produtos que sejam especializados em se ligar a esses metais e halogênios. Tem produtos que são só para isso. Você lava com o shampoo lá, antes, e aí você usa esse produto. O detoxiquelante mais usado, que eu ensino, é o detoxiquelante, que eu chamo de detoxiquelante V, que você usa um produto comum. Não é nem um produto que foi feito para cabelo, apesar de já ter sido comprovado cientificamente que ele é um dos melhores produtos para cabelo, melhor até do que muitos produtos que foram fabricados para isso, que é o vinagre. Inclusive, existe, eu encomendei um estudo científico, um estudo laboratorial do vinagre no couro cabeludo e no cabelo, e foi comprovado que ele é um excelente tratamento capilar. Mas isso é um assunto para um outro conteúdo, que também eu vou me aprofundar bastante nisso, nessa parte dos metais e halogênios. Mas vamos lá, vamos focar nessa parada aqui. Eliminou o efeito suflé, eliminou o papel frouxo, e conseguiu não deixar o descolorante vazar, para resolver o seu problema de vazamento na raiz e de mancha na raiz. Um adendo, um a mais aqui, nessa questão da raiz que vaza, é uma técnica que eu ensino no Master Blonde também, que eu chamo de TEAL, que é a técnica de esfumados de aplicação única. Que é o quê? Quando você domina o clareamento, você domina a aplicação do descolorante, você tem a possibilidade de criar degradês no cabelo sem precisar usar tonalizante. Você cria o degradê com o domínio da leveza e firmeza que você dá com o pincel no cabelo. Então o jeito de você usar o pincel, e aí a gente entra já também numa parte mais artística da nossa profissão, quando você domina o manuseio, os movimentos de um pincel, você consegue fazer aquela mecha que sai lá do cérebro da cliente, sabe? De tão pertinho da raiz, sem causar mancha nenhuma e sem deixar a raiz ficar sem clarear. O que nos leva para o nosso segundo grande problema, que é a raiz que não clareia. E aqui, o que eu percebo é que o principal grande obstáculo aqui da raiz que não clareia é o medo de manchar, é o medo do efeito suflé, que faz com que muitos profissionais coloquem pouca quantidade, uma quantidade muito pequena de produto próximo da raizinha lá do cabelo, o que faz com que o cabelo na raiz não clareie direito. Isso aqui, quando eu comecei a ver isso pela primeira vez, lá quando eu estava desenvolvendo o método, quando eu ainda não conseguia fazer loiro perfeito, porque sim, eu não nasci sabendo fazer essa parada, eu não nasci sabendo todo o método que eu ensino, todas as técnicas que eu ensino, não. Eu tive que descobrir, eu tive que buscar, eu tive que fazer teste, eu tive que estudar para caçamba. Quando eu vi, e isso era uma dificuldade que eu não tinha. E quando eu fui vendo, tendo mais alunos, mais alunos, e fui vendo essa grande dificuldade da raiz que não clareia, eu não entendia, sabe por quê? Porque uma das coisas que faz o clareamento ser mais rápido, é a temperatura um pouco mais alta. E adivinha só, numa mecha que você coloca no cabelo da sua cliente, qual é a parte aqui mais quente que você tem, dessa mecha aqui que foi feita? A parte mais quente, é a parte mais próxima do couro cabeludo, porque nós emitimos calor, o nosso corpo emite calor. Então, a parte mais quente que a gente tem numa mecha, é a raiz, é a raizinha. Dentro do Master Blonde, tem uma parada que eu chamo de análise, que os alunos mandam vídeos deles trabalhando, e eu analiso aquilo. Eu analiso o vídeo, falo, ó, aqui que está o seu problema, aqui que você precisa melhorar isso, precisa tirar esse ponto cego. E nessas análises, eu fui vendo qual era o problema dessa raiz que não clareia, que era uma quantidade muito pequena de descolorante ali na raiz, que acaba que não clareia, se você não tem o produto ali em contato com o cabelo, não vai clarear, então você precisa pôr uma quantidade abundante de produto. E não colocava uma quantidade abundante de produto, porque tinha medo de manchar, de causar o efeito suflé. E um outro obstáculo que eu via era, é a raiz exposta. Raiz exposta, o que é a raiz exposta? É exatamente isso aqui. Está vendo que a raiz da mecha que eu fiz, está exposta? Claro, eu fiz aqui só a dobradura para você ver, mas quando você tem a raiz exposta, e aqui também é o grande problema da touca, que é fácil de resolver, só você cobrir com papel, que é quando o cabelo está com o produto, está com o descolorante lá, mas ele está aberto, ele tende a secar, e quando o descolorante seca, ele perde a função de clarear, então ele para de clarear no meio do caminho, e você não tem ali o trabalho da oxidação acontecendo para você conseguir clarear aquele cabelo. Então, além de colocar pouca quantidade, deixa a raiz exposta. Então, você tem que tomar o cuidado de deixar a raiz fechada, e você tem que ter o cuidado de colocar mais produto. Felipe, mas se eu colocar mais produto, vai vazar. Para não vazar, você tem que melhorar a dobradura do teu papel, e eliminar o efeito suflé. E aí você consegue pôr mais quantidade, e sem vazar. E aqui, mais uma vez, lá no Master Blonde, o Teal, que é a técnica de esfumado de aplicação única, existe uma parada que chama Microteal, que é um micro degradê, que a gente faz bem aqui na raizinha, onde você coloca uma grande quantidade de produto, mas você coloca essa grande quantidade de produto de uma maneira suave, sem afundar. Então, ele fica superficial na mecha. Então, você consegue um clareamento bastante intenso na parte... Então, você pega uma mecha, pega uma mecha de cabelo, com os cabelos assim, o que você faz? O conceito do Microteal? É você vir com o pincel de maneira suave, colocando bastante produto, só que só na parte de cima da mecha, para você não afundar demais, para não ter o perigo de manchar. Você deixa ele por cima, então essa parte de cima vai fazer um micro degradê, por quê? Porque a raiz vai ficar mais fina, digamos assim, o resultado final vai ser que a raiz vai ficar mais suave, mais delicada, e você vai ter o clareamento que você quer, o clareamento que você precisa, nessa raiz. E aí, você não tem mais esse problema. E aí, a gente chega na mecha com várias cores. Você que não consegue ter uma mecha igualada, uma mecha uniforme, com a cor uniforme, da raiz às pontas, aqui eu vou falar alguns obstáculos que você pode estar enfrentando aí, para você eliminar isso da sua vida. O primeiro deles é a falta de histórico. E aqui é engraçado, porque às vezes quando eu falo assim, eu vou resolver o seu problema com mancha. E aí, eu estou explicando essas coisas, e algumas pessoas acham que existe um pulo do gato, que existe um grande segredo, uma coisa mais misteriosa. E, cara, você vê que não é. E eu tenho certeza que se você está prestando atenção no que eu estou falando, se você está realmente me acompanhando no raciocínio, se está fazendo sentido para você, se você começar a pensar nisso e começar a eliminar esses obstáculos, você vai acabar tendo resultado. Você vai acabar melhorando muito o seu resultado. Então, vamos lá. Mexe com várias cores. Falta de histórico. O que é falta de histórico, Felipe? Cara, o que mais me dói o coração é ver o profissional, a cliente chegando, o profissional dos cabelos, senta a cliente na cadeira e vai socando o produto, e vai socando o descolorante. Não faz um bate-bola, não faz um bate-papo para conhecer melhor a cliente e, principalmente, para conhecer melhor o cabelo da cliente. Você precisa disso. Você precisa conhecer o cabelo da sua cliente. Você precisa conhecer a história daquele cabelo. Por quê? Porque quando você conhece a história do cabelo, você sabe em cada parte do comprimento daquele cabelo, você sabe o que foi feito, você sabe o que está rolando ali. Então, se você pega um cabelo como esse aqui, que tem, sei lá, 4, 8, 12, 16, uns 20 centímetros de comprimento, você sabe que o cabelo cresce em média 1 centímetro por mês, certo? Então, o que você tem aqui? 20, 20 centímetros. Você tem 20 meses de história nesse fio de cabelo aqui. Se você conhece a história do cabelo da sua cliente, você sabe, pô, aqui não tem nada. Aqui vai ser fácil clarear. Hum, aqui, ó, ela falou que fazia coloração. E aqui ela fazia luzes. Então, você sabe que aqui está natural, o meio tem coloração e já foi feito luz. É uma coloração que cobriu as luzes. Então, você sabe que tem luzes ali que você vai fazer descoloração em cima de descoloração, que esse cabelo não está 100% saudável e que você vai ter que tomar cuidado com isso. E ao mesmo tempo, ele vai ser mais difícil de clarear. E a ponta está mais clara e você sabe que ali já foi feita descoloração em cima de descoloração em cima de descoloração e que esse cabelo não tem muita condição de passar. Então, você entendendo a história do cabelo, você pode tratar cada parte do cabelo de maneira diferente. Descolorante não é mágico, tá? Apesar dele ser um pó, ele não é um pó de pirlim-pim-pim. Ele não é magia. Ele é um pó químico que quando tal faz clareamento. Você precisa fazer a sua magia. E a magia, gente, lá na época que as bruxas eram queimadas na fogueira viva, sabe o que as bruxas faziam? Simples alquimia, simples procedimentos químicos e biológicos que hoje são normais serem feitos por médicos, por farmacêuticos, por químicos, por nós cabeleireiros. Nós cabeleireiros de hoje, se fosse lá na época das bruxas que a gente hoje consegue mudar a cor do cabelo, deixar o cabelo azul, cara, a gente ia ser queimado na... Poderia ser queimado na fogueira, porque, meu Deus, como que você fez? Bruxa, vai queimar a fogueira! Sabe? A galera não entendia. Agora, a sua mágica, a sua cliente não entende o que você está fazendo, mas, ou talvez, mas você saber o histórico e lidar com cada parte do jeito que aquela parte tem que ser lidada, faz com que você faça a magia acontecer. O que é a magia acontecer? É pegar um cabelo todo manchado e você ir lá fazer uma aplicação que deixa o cabelo uniforme. Como que você faz isso? Parte mais fácil de clarear, você vai lá e aplicar a sua técnica de aplicação do descolorante. A parte que é mais difícil, você tem que intensificar, você tem que ter uma técnica de aplicação que faça com que você consiga clarear mais rápido. que você dê mais contato para o cabelo, que você acelere o clareamento na parte mais difícil. E na parte que já está clarinha, você tem que deixar a velocidade de clareamento muito baixa. Por quê? Porque você só precisa de um pouquinho de clareamento ali para você deixar ele todo igualado. Ah, Felipe, já sei. Eu vou fazer três potes. Um com 10 volumes, um com 20 volumes e outro com 30 volumes e vou pegar a mecha toda e vou colocar o de 30 onde precisa clarear mais, o de 20 onde precisa clarear menos e o de 10 onde precisa clarear menos e menos. Então, só que não funciona porque na terceira, quarta mecha, você já vai estar tudo misturado nos potes. Já vai ter contaminado tudo. E isso não faz, não faz sentido. O que você precisa fazer é você ter uma técnica de aplicação do descolorante que acelere isso. Eu já falei em outros conteúdos aqui que qualquer descolorante que fale que consegue clarear 7 tons, ele consegue. Por que você não consegue clarear 7 tons ou 8 tons com o descolorante que você já tem? porque a tua técnica de aplicação, você não está conseguindo tirar todo o poder que aquele descolorante tem de clareamento. Eu, por exemplo, sou motorista de trânsito. Um carro no trânsito tem na estrada, sei lá, 100 a 120 km por hora. Se eu pegar uma Ferrari para dirigir que chega a 400 km por hora, eu vou chegar a 400 km por hora? Não! Eu tenho medo, eu não sou piloto, eu sou motorista de trânsito. Eu não vou botar uma Ferrari a 400 km por hora, eu não vou conseguir fazer isso, mesmo que eu queira. Por quê? Porque eu não sei tirar tudo que aquele carro tem para me dar. A mesma coisa, um cabeleireiro que não consegue clarear 6, 7, 8 tons não consegue usar todo o poder que o descolorante tem e nada de errado com isso. Você talvez não seja um piloto ainda. E é isso que eu formo lá no Master Blonde. Pilotos para você dominar o clareamento. Se você domina o clareamento e consegue clarear 6 tons, 7 tons, 8 tons, o descolorante que você já tem e sim, isso é possível. Como eu já mostrei aqui vários resultados e vou mostrar ainda muitos outros, você domina, você consegue controlar. Você concorda que um piloto de Fórmula 1 que anda a 300, 400 km por hora, ele consegue andar a 50 km por hora se ele quiser? Ele consegue andar a 20 km por hora se ele quiser? Consegue. O mais difícil é chegar nos 400. Então, primeiro, você tem que melhorar a sua técnica de aplicação para você conseguir clarear 6, 7, 8 tons. Depois que você aprendeu isso, é só você desintensificar, fazer com menos intensidade essa técnica nos pontos em que você não precisa clarear tanto e intensificar ela ao máximo nos pontos em que você precisa clarear ao máximo. Se você pega essa mecha aqui e você sabe que no meio do cabelo tem um pedaço que a pessoa fazia coloração preta, você sabe que esse pedaço vai ser o cão. Vai ser o cão para conseguir clarear. Se você sabe naquele pedaço, você vai fazer o máximo que você puder da técnica de clareamento. É por isso que no Master Blonde eu ensino uma técnica que eu chamo de CCAC, clareamento consistente com aplicação consciente. Inclusive, eu entro muito mais no âmago do que faz o cabelo clarear mais, o que faz o cabelo clarear menos. Que eu mostro até ali, o tripé do clareamento, que é temperatura, tempo e contato e que a junção disso tudo aqui faz com que você clareie mais. É que pega essa técnica que eu ensino no contato. Por quê? Porque quanto mais contato você tem, você diminui o tempo necessário para clarear e você não precisa aquecer o cabelo porque aquecer o cabelo aumenta também a velocidade de destruição do descolorante. Ao passo que se você aumenta o contato, você aumenta muito a capacidade de clareamento e muito pouquinho a capacidade de destruição do descolorante. Então é você melhorar o contato do produto com o cabelo. Então falta de histórico por causa disso e a falta de domínio do clareamento. É isso que acontece. Você não tem o histórico, você não sabe aonde intensificar, aonde intensificar o clareamento, aonde não intensificar o clareamento. Você não fez o histórico daquela cliente. E se você não tem domínio do clareamento, domínio do contato, domínio da aplicação do descolorante, não vai adiantar muito você ter o histórico. Mas, de qualquer maneira, quando você tem o histórico, mesmo você não tendo a CCAC, uma técnica super avançada para você conseguir dominar o clareamento, mas só de você ter o histórico, eu acredito que ficou claro o que eu falei sobre a idade da mecha aqui, só de você saber que naquele ponto vai ser mais difícil, pelo menos a quantidade de descolorante que você vai pôr naquele ponto mais difícil vai ser maior. O cuidado para você espalhar vai ser maior. E é isso. Pô, Felipe, mas aí eu preciso saber o que aconteceu nos últimos dois anos do cabelo da sua cliente, da minha cliente? Não, não é que você tem que saber, mas isso vai te ajudar para caramba se você souber. Então, o máximo que você puder saber melhor. É aquela história, né? Felipe, mas eu preciso saber a história do cabelo? Não, só se você quiser fazer um loiro perfeito. Pô, Felipe, mas você pega esse histórico? Pego. Sempre que eu pego cliente nova, eu pego o histórico. Com o tempo, você vai ganhando experiência e você vai conseguir enxergar esse histórico no cabelo do seu cliente também, né? Tipo, você não vai precisar saber até a cor da... Não. E, ó, só te falar para a sua cliente o seguinte, ó. Ó, eu preciso saber tudo que você já fez de química nos últimos dois anos. Porque teu cabelo, né? Você veio lá que o cabelo dela tem mais ou menos 25 centímetros, 24 centímetros, né? 24 meses, dois anos. A cliente vai, nossa, mas por que dois anos? Nenê, né? Você fala assim, é, porque essa sua mecha aqui, ó, tem dois anos de idade. Eu preciso saber tudo que foi feito nela para eu saber o que fazer nela agora. Ela vai ficar impressionada com esse teu conhecimento também. Isso vai tender a valorizar o seu trabalho e fazer com que a sua cliente confie mais em você. Dito tudo isso, vou responder uma pergunta aqui. O segredo para clarear é a quantidade de oxidante? Não. Não é a quantidade de oxidante. A quantidade de oxidante influencia? Sim. Mas esse é o grande pulo do gato? Não. Não tem pulo do gato. É uma junção de tudo, né? Adianta você ter uma baita técnica de aplicação do descolorante. Se você misturar a quantidade errada das coisas, você não vai conseguir o resultado mesmo assim. Então, o segredo para clarear é a quantidade de oxidante? Não. Você ter uma mistura que seja uma mistura perfeita, que usa a ciência da perfeição, que é a proporção áurea. Tem outros conteúdos no meu canal em que eu aprofundo nisso. Na proporção áurea, a ciência da perfeição, para você ter ali uma mistura equilibrada, perfeitamente equilibrada, isso contribui para você conseguir clarear mais? Contribui. Esse é o grande pulo do gato? Não, ele só contribui. O grande lance é o jeito que você aplica, o jeito que você espalha o descolorante no cabelo. Porque é isso que vai gerar mais contato entre cabelo e descolorante. E quanto mais contato, mais clareamento tem. É como se fosse assim, quando você... Sabe quando você tem a lâmpada assim, outro dia... Aqui no estúdio tinha uma lâmpada que estava... Sabe quando a lâmpada fica... O que é isso? Mal contato. O que é mal contato? Então você tem o bocal lá da lâmpada e aí a lâmpada encaixa aqui, não é? Essa parte aqui que a lâmpada encosta no bocal é a parte que dá o contato e que faz a eletricidade ir para a lâmpada e acender a lâmpada, não é? Tem, 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 tem. Quando perde o contato aqui, seja porque está frouxo, seja porque tem alguma coisa ali no meio atrapalhando, seja porque o metal ficou oxidado e você não tem contato ali. Quando perde o contato é o que chama de mal contato. Por quê? Porque sem contato não tem corrente elétrica e não consegue acender a lâmpada. Com o cabelo não é diferente, existe esse mal contato. Por quê? Se você tem a mecha de cabelo aqui, né? Os fiozinhos, você pega a mecha, né? Vamos supor que isso aqui é um fio de cabelo. Então você tem a mecha aqui, o cabelo. Se eu pegar e olhar assim, ó, para o cabelo, dessa maneira, para o fio de cabelo, eu vou ver uma mecha e aí, só que você nunca pega uma fileirinha única de fio, sempre tem algumas camadinhas ali na mecha que você pegou, não é, ó? Então você tem vários fios sobrepostos, várias camadinhas de fios uma em cima da outra. E aí você vem com o descolorante e passa por cima. Alguns espertinhos passam por baixo também. Mas e toda essa parte aqui do meio, ó? Não está em contato com o descolorante. Se não está em contato com o descolorante, está com mau contato, igual a lâmpada. Se está com mau contato, se não tem esse contato, se uma coisa não está encostando na outra, não tem reação química. reação química não clareia. Então esse é o grande lance para você clarear mais. Textura do descolorante deve ser pastoso para ajudar no clareamento. Isso é mito? Com certeza. Não é a textura, é a quantidade que você mistura de um e de outro. A textura mais pastosa, mas que não seja muito dura, vai te facilitar o trabalho de espalhamento. Vai deixar o seu trabalho mais confortável. E nisso sim eu acredito. Eu acho que a gente tem que trabalhar de maneira confortável. A gente não pode ficar sofrendo à toa. Então a textura vai ajudar ou atrapalhar o clareamento? Nenhuma coisa nem outra. Se a textura estiver muito dura, muito densa, pode te atrapalhar na hora de espalhar essa parada, na hora de dar contato. Se estiver muito mole, pode te atrapalhar também para dar contato e vai ter mais risco de vazar. Agora, se clareia mais ou menos, não é isso que faz clarear mais ou menos. Qual que é melhor? Papel laminado, papel alumínio, toca, isomanta, tem um monte de coisa. Tem os outros tipos de papéis também. Cara, isso aí é o seguinte, é o que você se adapta melhor, é o que você se sente mais confortável para trabalhar. Por que eu uso papel alumínio? Porque o papel alumínio cria vinco. Eu consigo vincar ele e travar ele no cabelo. Com a isomanta você consegue? Beleza. Eu não gostei de usar a isomanta quando eu usei, porque ela é mais grosseira, ela é menos maleável e eu não curti. Você curtiu? Funciona para você? Ótimo. Você consegue não manchar com ela? Ótimo. Na minha opinião, o papel alumínio ele é mais fácil de manejar, mais maleável. Por exemplo, a minha mãe, eu venho de uma família de cabeleireiros, sou a terceira geração de cabeleireiros, minha avó fundou o salão, depois veio minha mãe e tudo mais. Minha mãe, sabe o que ela usa? Como é que chama aquele plástico lá que ela usa? Plástico. É um plástico, né? Ela usa um plástico, galera. Um plástico transparente que ela coloca, é o plástico, mole, tipo um papel sulfite, é um plástico. Não é papel, não é filme plástico, não. É um plástico mesmo. Um plástico mais grossinho, assim, bem maleável. O que ela faz? Ela embrulha, mexe com aquele plástico e usa grampo de cabelo para... A mesma coisa que eu faço aqui no vinco, ela usa a exata mesma técnica no plástico. Então, pode ser qualquer coisa. Eu acredito no resultado. Gera o resultado que você precisa? Tá, beleza. Quando a raiz mancha na altura de um loiro platinado, como é feita a correção? O leite derramado, a minha intenção aqui é fazer você não deixar o leite derramar. Quando a raiz mancha na altura de um loiro platinado, como é feita a correção, cara, correção não tem segredo, né? Depois que o leite derrama, Felipe, o leite derramou, o que eu faço? Bicho, pega um pano e limpa o fogão. Vai ter que fazer remendo. Se a raiz manchou na altura de um loiro platinado, eu preciso entender. Que mancha que é? É a raiz que vaza? Se é a raiz que vaza, você vai ter que pegar um tonalizante e tonalizar. É a raiz que não clareou? Você vai ter que pegar o descolorante e pegar lá o pedacinho que não clareou e botar lá até clarear. Então, se for a raiz que vaza, vai ter que tonalizar o que vazou ali. Se é a raiz que não clareia, vai ter que botar o descolorante pra clarear. Simples assim. Correção, esse tipo de correção não tem. É limpar o fogão depois que o leite derramou. Agora, o grande lance é não deixar o leite derramar. Como que faz pro leite não derramar, Felipe? Desse jeito que eu tô te falando. Se eu começar a te falar aqui como corrigir, eu tô falando corrigir esses erros. Porque quando a gente fala em correção de cor, aí sim, aí a gente entra na correção de cor. Eu entro na correção de cor, explico correção de cor. Por quê? Porque o cabelo tá chegando pra você todo manchado, todo ferrado. E você precisa saber corrigir a cor? Precisa. Mas quando eu falo correção de mancha, eu quero que você se foque em não deixar manchar mais. E se chegar um cabelo pra você platinado precisando corrigir de outra pessoa, também não tem muito segredo. É isso que você vai fazer. Falar pra cliente, olha, me desculpa, o que dá pra fazer agora, você acabou de fazer as luzes, o que dá pra fazer agora é isso. Mas dá pra fazer sem acontecer isso. E aí o que você faz? Você vai lá, quando ela vier fazer, retocar, ela vai retocar com você e você vai acabar cobrando bem mais do que o outro cobrou lá. Por quê? Porque você vai dominar essa parada aqui. Temperatura. Como focar a temperatura em diferentes regiões da mecha? Você não consegue, né? Você não consegue fazer isso. Focar a temperatura diferente em determinados pontos da mecha. Do mesmo jeito, você não consegue fazer várias receitas, várias misturas diferentes em cada ponto da mecha. O que você tem que fazer é intensificar ou suavizar a sua técnica de aplicação. É aí que você faz a diferença. Essa parada eu chamo de CCAC. CCAC, que é clareamento consistente com aplicação consciente seletiva. Porque você seleciona onde você intensifica e onde você suaviza a aplicação. Existe um descolorante mais indicado? O de pó azul é melhor? Não existe, tá? Lá quando eu estava começando os estudos do Master Blond, começando a desenvolver o método que hoje eu chamo de Master Blond, eu fiz um estudo dos descolorantes. eu peguei mais ou menos uns 12 ou 15 ou 16 descolorantes e fiz um teste com eles. Fiz teste de cada um no mesmo cabelo, né? Porque precisa ser no mesmo cabelo. Eu até lembro a Marité, que é uma colorista lá do salão, que ela que foi a minha cobaia lá, tem muito cabelo, cabelo bem comprido. Eu falei, Marité, empresta um pouco do teu cabelo. Ela deixou eu cortar uma faixa assim do cabelo dela, né? Tipo, eu não cortei. Eu fiz as meshas e depois cortei para poder ver no microscópio e tudo mais. Então, eu fiz esse estudo com algo entre 12 e 16 descolorantes diferentes. Fiz esse teste. E assim, a variação é muito pequena. Muito pequena mesmo. Alguns são um pouco mais rápidos, outros um pouco mais lentos, mas o que eu percebi é que para chegar na mesma cor, mesmo usando um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo, todos eles, eles tinham a capacidade de chegar naquela cor que eu queria, que era o loiro claríssimo, num cabelo bem escuro. Todos eles, no final, ao chegar naquela cor, independente, teve um que demorou 70 minutos, teve outro que demorou 90, teve outro que demorou quase duas horas, mas quando chegava na cor, a destruição que ele causava era muito parecida entre todos eles. Então, todos eles chegavam na cor, a destruição que eles causavam era muito parecida e tinha pó azul, pó branco, pó barato, pó caro, tinha um pó caríssimo nessas paradas. E foi, não tive nenhum resultado muito diferente um do outro, não. Foi bem próximo. E depois disso também, eu já mentorei milhares de alunos nos últimos anos e dos mais de 500 resultados que eu tenho de alunos, cada um usa um descolorante diferente e todo mundo consegue chegar no resultado. Todo mundo consegue chegar no resultado. Todo mundo que aplica todo o método que eu ensino. Claro. Quando esquenta é por quê? Quando esquenta também é causado aqui, são as mesmas causas do efeito suflé. Mas quando esquenta é porque tem algum resíduo, pode ser metálico, pode ser elogêneo, pode ser alguma outra coisa. Se você não prepara o cabelo bem preparado para você fazer as luzes, pode ser ainda algum outro tipo de resíduo que não seja metálico e elogêneo, pode ser algum tipo de sujeira. Se a pessoa passou, se a mulher passou uma maquiagem aqui, passou algum tipo de maquiagem no rosto que tem algum tipo de metal na composição e você não lavou esse cabelo ali, porque aí o metal é diferente, o metal da maquiagem não é igual o da água que já está dissolvido na água e ele consegue se ligar o cabelo, é um pouquinho diferente, mas o metal da maquiagem está ali, ele vai se misturar nessa parada. Se você não prepara esse cabelo, se você não lava esse cabelo, se você não tira resíduo desse cabelo antes. Usa o toca e fica manchas alaranjadas. Tenho que trocar a minha toca ou melhorar a minha aplicação? Não sei porque eu não estou vendo a sua toca. Eu não sei se você precisa trocar a sua toca ou não, mas eu tenho certeza que você precisa melhorar a sua aplicação se você está tendo esse problema de ficar as manchas alaranjadas. E também precisa começar a usar papel, algum tipo de papel plástico que você consiga fechar o cabelo, deixar o cabelo fechado durante o tempo de pausa, mesmo que você faça na toca. Então é isso. Com isso eu vou me despedindo. Um grande abraço, sucesso sempre. Valeu! Um grande abraço, tchau!